O volante Andrei Giroto, recém-chegado do Japão, fez questão de enaltecer a receptividade do clube e da cidade. Já deu para sentir o ambiente na chegada na cidade, não só as pessoas já nos recebendo muito bem, o ambiente também já do treino já deu para perceber que todo mundo tem o mesmo objetivo, então isso já facilita, a gente já está formando essa família, eu acho que agora com o tempo só vai se fortalecer isso, a gente está se conhecendo, muitos chegaram agora, mas a gente já vê todo mundo querendo ser unido, todo mundo querendo dar essa alegria que a gente tanto busca para a torcida. Outra promessa da Chapecoense para a temporada é Elias, o arqueiro deixou o Juventude de Caxias para vestir as cores verde e branca, com a responsabilidade de fazer bonito no posto de um dos maiores ídolos da torcida da Chapecoense, o goleiro Danilo. Muitos me perguntam, ah, você vai lá substituir o Danilo? Cara, eu não penso em substituir o Danilo, porque o Danilo para mim era um cara insubstituível, ele já estava a nível de seleção brasileira, o caráter dele, uma pessoa fantástica, então eu venho aqui para demonstrar meu trabalho, como eu vim demonstrando no Juventude, mostrar ainda mais, e o torcedor já pode ver durante os treinos a pegada diferente que já está tendo o elenco, ontem mesmo a gente estava conversando entre nós lá do ritmo de treino acelerado, intenso, de força máxima que a gente usou no treinamento, isso já pensando depois. Para Luiz Otávio, que vai dividir a função com o Grolli na zaga, assim como a diretoria se apressou em contratar os jogadores, agora os atletas estão buscando acelerar o entrosamento em campo e no vestiário, para estarem afinados até o início das competições. Uma responsabilidade imensa, mas assim, o que seria da gente sem desafios, né? A vida do jogador, cada jogo é um desafio, a cada treinamento é um desafio, então assim, a gente encara da melhor forma, buscando sempre o melhoramento, o grupo cada vez tentando, como eu posso dizer, apressar a nossa união, né? A gente sabe o que aconteceu, então assim, o grupo está bem unido para poder buscar a perfeição ali, claro que a perfeição a gente não consegue buscar, mas buscar o melhoramento a cada dia, nos treinamentos, para chegar nos jogos e fazer bons jogos e agradar toda a torcida. Para a maioria do grupo, muito mais do que ajudar o clube nesse momento de reconstrução, o modelo de gestão da Chapecoense contou bastante para que os jogadores aceitassem o convite em defender o time. Porque todos os jogadores que passam aqui na Chapecoense, se você for perguntar em outro clube, eles sempre vão falar bem da Chapecoense. E hoje, se você pegar os 20 times do Brasil, da primeira divisão, você vai ver que a Chapecoense tem os seus primeiros em melhor gestão. Então, não tem por que falar não para a Chapecoense nesse momento ainda, e foi por isso que eu aceitei o desafio de estar aqui. Depois da coletiva, os quatro novos reforços seguiram com os demais atletas para o treino no CT da Água Amarela. Segundo a diretoria, nos próximos dias, mais 10 jogadores deverão ser anunciados oficialmente no clube. E aí E aí